Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver vendo esse vídeo. Esse é o Puketips, um quadro do nosso canal Feminilidade Redimida. E hoje eu vou falar sobre a ira, um livro que pra mim tem sido muito importante. Por quê? É, eu sou uma pessoa irada, olha aqui. Ira, arrancando mal pela raiz, do Robert Jones, da editora Nutra. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, vou te falar, né? Não só pras pessoas que soltam fogo pelas ventas, que nem eu, fica os olhos pegando fogo assim, você quer fulminar as pessoas da sua frente, mas também pra aquelas outras pessoas que tem um coração irado, mas que tem aquela ira silenciosa, imortal, tipo ninja, que fica ali guardadinha, só esperando o momento de você matar aquela pessoa. Esse é um livro muito importante, né? Porque tem muitas coisas importantes que a gente precisa pensar sobre a ira. Por que que nós ficamos irados? Será que nós temos justificativas? É isso mesmo? E a expressão da ira, como é que ela deve ser? Não pode ter nenhuma expressão? Mas como assim? Porque Jesus, né? A Bíblia fala que Deus é um Deus irado. Então ela é uma emoção, é um sentimento, é uma coisa que acontece com a gente, é uma manifestação física, emocional, intelectual de tudo, que é humano, né? É humano, todas as pessoas sentem ira por algum motivo ou outro, mas principalmente isso é um reflexo da imagem de Deus. O que acontece é, a gente como pessoas estragadas, a gente estragou também a ira e as expressões dessa ira, né? Desse momento de ira. Mas assim, você falar que nunca fica irado, eu vou te falar que você tem um problema. Porque Deus fica irado com o pecado, com a injustiça, com a corrupção, com a mentira, ele odeia o divórcio. Olha que palavra forte, ele odeia o divórcio. Então ele odeia certas coisas e ele fica irado e ele espumeja também, né? Contra o que deve realmente gerar a ira. E aí no nosso caso, como a gente não é Deus e a gente não é santo plenamente, a gente tem expressões erradas e esse livro vai ajudar a gente a pensar o que que gera essa ira, o que que dá o start, o que que joga lenha na fogueira e como que a gente tem que lidar. E não é só assim, ficar de boca fechada porque assim eu não vou xingar ninguém. Isso não resolve todos os problemas, né? A gente precisa crescer um pouco mais do que isso e ir um pouco além de você não xingar as pessoas à sua volta, não quebrar as coisas, não jogar os liquidificados no marido e de não voar chinelo na cabeça das crianças porque eles te desobedeceram, te deixaram irado ou qualquer coisa assim. A gente tem que pensar o que que tá por trás disso tudo, tá lá dentro do nosso coração, qual é a raiz dessa erva daninha que acaba com os nossos relacionamentos, com a nossa vida e tornam a gente tão miserento, né? Então, se você solta fogo pelas ventas ou se você é daquele, aquela irada ninja, né, silenciosa e mortal você precisa ler esse livro. E se você conhece alguém, que tal você fazer um clube do livro? Eu tô lendo pela segunda vez e tô, ó, é uma bênção ler pela segunda vez, porque a gente pode discutir a primeira vez eu li sozinha, a segunda vez eu tô lendo com o clube da ira. Não é um clube que a gente precisa aprender a ficar irada ou a gente ficar lá pra irada junta. Não, a gente tá pensando juntas como que a gente lida de uma maneira madura com essa situação, né? Tão comum assim pra nós. E tem sido realmente uma bênção discutir caminhos, métodos e crescer no entendimento de quem nós somos e de quem nós, quem Deus quer que nós sejamos, né? Porque não basta você pensar assim Ah, eu quero ser uma pessoa sem ira e aí, plum, não vai acontecer de uma hora pra outra. Não é só fechar a boca e ficar chutando cachorro, né? Que não vai contar pra ninguém que você chutou ele. Mas a gente pensa qual é a raiz do problema o que que tá por trás disso tudo e como que a gente pode lidar biblicamente com isso. Então, vem comigo vamos ler esse livro e depois me conta se você gostou, tá bom? Um beijo é isso, até a próxima. Tchau. Tchau.